Hunter x Hunter, o shonen que virou seinen. Pesado demais. Hunter x Hunter sempre foi um dos shonen mais pesado. Ora, mas por que aqui tá colorido? É, né? Waltz, tá escutando? Se quiser entrar, pode entrar, tá querido? Quem foi que pagou? Quem foi que pagou o Tralhas? Acho que foi o Lula que pagou o Batman é gay parte 2. Então, o Waltz mostrou aqui e de fato a gente já viu o Batman é gay parte 2. Então, se quiser mudar o vídeo, tá? Por favor, seria importantíssimo pra nossas reações se manterem orgânicas. Vinícius com Y. Eu já li como se fosse a dar Vinícius. Vinícius com Y. Muito obrigado pelos 4 meses conosco. E lá vamos nós, né? Eu não sei nem o gênero. Não sei nem o gênero do narrador aqui. Vamos lá, né? Mais pesados. Hunter x Hunter sempre foi um dos shonen mais pesados, violentos e interessantes que eu já vi na história dos animes e mangás. Mas ao mesmo tempo, ele consegue se manter simples e bonito. Diferentemente... Ó, vamos lá. Antes de... Dez... Dez... Dez segundos. Foram dez segundos. Eu queria aqui, tá? Em dez segundos, comentar. Gente, esse título parece muito... Parece muito o que eu faria. Hunter x Hunter... O shonen que virou seinen, meu. Pesado demais. Só faltou um mel. 0Y Varguista mandou um real. Link do tier histórico. Tá. Obrigado, campeão. Esse título aqui quase eu faria também, cara. Só faltou um mel. Ou muito seinen, sabe? Pra escancarar assim. Muito seinen, né? Eu faria... Talvez... 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 Seja um vídeo... Jocoso. Um vídeo cômico. Talvez. Então, vamos ter a caridade intelectual aqui. A caridade de interpretação. E assumir que é um vídeo engraçado. Mas vejamos, né? Vamos dar play, né? Vamos dar play... Para as coisas... De fato acontecerem. E seja... O que Shiva quiser. Ou Zaratustra. Ou Arlenoroth. Ou o que seja que você... Acredita aí. A diferença de muitos já feitos. E por isso, eu vou falar hoje nesse vídeo sobre a dualidade entre a beleza e o horror de Hunter x Hunter. O universo de Hunter x Hunter sempre foi diferente. A beleza e o horror tem a ver com Shonen Sane. Esses títulos chamativos. Eu não aguento mais esses títulos baits, gente. Diferente de todos. Representando uma enorme dualidade em seu mundo. Como se fossem os dois lados de somente uma única moeda. Como se a felicidade e o desespero coexistissem em um mesmo mundo paralelo. Isso porque no começo da história não parecia ser somente um mangá padrão de Shonen. Onde um protagonista jovem tem um objetivo e um sonho incrível para se realizar. Que até se parece muito impossível em certas vezes. Não é um vídeo cômico. Não é um vídeo cômico. Assim como aconteceu em vários outros animes como Naruto e One Piece. Mas a partir do momento que o protagonista Gollum sai da ilha da baleia. Onde todos viviam pacificamente em um vilarejo simples com a vida simples. E enfrenta a verdade do mundo real. Tudo acaba mudando drasticamente. Tanto por causa dos personagens que são introduzidos. Então, o mundo real... Ele vai para o exame Hunter e encontra monstros. Encontra um palhaço. Com disforia sexual. Parafílico. Aí vai e encontra tartaruga gigante. Que... Um real é isso? Que forma se expressar estranha é? ... na vida dele e na história. Quanto por conta de todo o desenvolvimento da narrativa em si. Que acaba se tornando mais realista, por assim dizer. E não somente... Não, não. Por assim dizer o quê? O que é realista? O que é realista? É parar e analisar as coisas? É tornar as coisas mais palpáveis? Sabe? É... É isso que as pessoas hoje... Associam ao realismo? A moça... Que provavelmente uma moça vai... Perdão, gente. Perdão Yorkshin. Que é o nome pseudônimo do canal. Perdão Yorkshin. Eu não sei seu gênero. Mas eu assumo aqui que seja uma moça. O que tu... Ó mulher. Diz que é realismo. É as coisas serem... Mais... Sabe? Inteligentes. Usarem mais a cabeça. É isso que é realismo. Isso vira um realismo, gente. Pô, caramba. É... Sei lá. O racionalismo é um dos piores movimentos da história da Europa. Falei aqui. A utopia que o Guam costumava viver. Onde tudo era flores e arco-íris. Porque tudo no mundo de Hunter Hunter começa a se tornar bem mais complicado. Não. Na própria ilha... É porque... Talvez ela tenha visto... Talvez ela tenha visto só... Os budistas mandou quarenta e sete reais. Eita. Eita. Querido, reaja até o minuto do valor pago. Ah, porque quarenta e sete... Não. Tem mais de quarenta e sete o vídeo. Tá, bexiga. Ok, né? Tem duas horas e quarenta minutos. E você pagou quarenta e sete minutos. Tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Tá, tá, tá. Tudo bem. Eu aceito, eu aceito. Eu aceito. Mas, enfim. É... Olha... Gente... Eu pausei aqui. Porque como... Porque ela... Falou uma coisa que eu queria complementar aqui. Algumas pessoas elas ficam presas no anime de dois mil e onze de Hunter x Hunter. E foi como ela disse aqui, ó. Utopia que o Gon costumava viver. Onde tudo era flores e arco-íris. Não. No anime de noventa e nove, no mangá... O Gon quase morre. Tem lá a passada do Kaito, né? Que salva. Tal. Tem todas... Ele poderia muito bem morrer na própria ilha que ele vive. Então, não era utópico. Não era lindo. Maravilhoso. Flores. Então, tipo... Não. Por que tudo no mundo de Hunter x Hunter começa a se tornar bem mais complicado? Porque é como se aquele mundo e universo bonito e alegre que somos apresentados junto do Gon começasse a desaparecer gradativamente. E um dos primeiros sinais desse desaparecimento da felicidade que temos no mangá... O... Literalmente... Literalmente a construção do Quilu é que ele tá deixando de ser um ser asquerosamente... É... Sem luz. E está criando luz. Sabe? A obra tá degradativamente sumindo. Pô... Tudo bem. Ela pode ter, de fato... Ela pode ter, de fato, esse arco, né? Em que as luzes são entremeadas de trevas e depois as trevas serem entremeadas de luzes. Sabe? É um ciclo. É um mangá longo. Tem... Trinta e sete volumes. É... Lula mandou quinze reais. Tô mandando um complemento pra trocar pra esse... Pra esse. Tô mandando um complemento pra trocar pra esse. Trocar... Ah, pronto aí, ó. Eita. Como... Como Shrek moldou a animação moderna. Esse vídeo é quente. Esse vídeo é quente. Esse aqui. Esse aqui é interessante esse vídeo, hein? Walt, por favor. Siga o... Siga o Marco aí. Ora. Ora, ora, ora. Tava fazendo o meio período com a Aizen. Mensagem de ano lá. Aí me chamou antes, né? Quem chamou antes eu tenho mais dinheiro, pô. Ok. Eu falei com você. Eu falei com você. Vou começar já, já. Às vinte e quarenta e um. Você entrou quando? Deixa eu ver aqui, ué. Cala lá. Ele me mandou mensagem. Cala lá. Cala lá. Olha aqui. Às vinte e trinta e cinco. Ah. Os seis minutos, tá? Seis minutos. Seis minutos. Eu lembro. Quando começa a live daí. Tipo, logo segui tu abre a live. Seis minutos. Impressionante, cara. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É quando conhecemos o Chilua, que em si já vai desaparecer gradativamente. E um dos primeiros sinais desse desaparecimento da felicidade que temos no mangá, é quando conhecemos o Chilua, que em si já é um personagem assassino e uma família também que é cheia de assassinos, onde ele consegue arrancar e esmagar o coração de um prisioneiro a sangue frio por causa de uma das provações do Exame Hunter. Yurisoka também é outro personagem que acaba mostrando esses sinais específicos, quando ele estava no meio do exame, começando a se tornar sedento por sangue e querendo matar alguém para conseguir saciar essa sua enorme sede. Assim, é... Eu espero ela terminar a argumentação, porque... Já dá pra... Eu vou... É, vamos esperar. Vamos lá, vamos lá. ...de expressões e músicas muito assustadoras. E são nesses momentos que até mesmo o próprio mangá é capaz de demonstrar para... Não, peraí. Isso aqui é lá na... Lá nos Cafudé, não? Lá no 30? Isso aqui na... Na... Na luta dele com o Kurolo Lúcio... Isso aqui não é no início. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Para nós leitores que tem alguma coisa diferente, algo se tornando único no meio do mangá. Porque a arte acaba mudando e se modificando de acordo com o momento específico que o autor quer transmitir para nós leitores. Isso é uma habilidade ótima do Togashi, realmente. Parabéns. Merecedor de reconhecimento. Togashi é um grande artista. Mas não foi o Togashi que inventou isso, né? Principalmente quando esses momentos se tornam muito mais sombrios, misteriosos e assustadores. E que são esses momentos também onde a arte se torna mais detalhada. Como se estivesse se tornando real e humana. Até mesmo com as capas de volumes do Hunter x Hunter, evidenciam essa... O Intinomori Shotaro, Osamu Tezuka, o próprio Gonagai. Muita gente vai fazer isso em 60, querida. A perda de uma aura mais cômica e bonitinha de um shonen. Ainda mais quando chegamos no ar... Ele me mandou um real. Me diga, pai, para onde foram os shonjos experimentais dos anos 80 e 90? Uma identidade estilística. Para onde foram, minha filha. Talvez você esteja viva para descobrir. Porque eu aqui... Não ainda achei. Marco de Oxin. Porque no começo do mangá, são cenas bonitinhas com mangás que acabam sendo... Cenas bonitinhas com mangás? ...sendo as capas do volume. Até que então, a parte de Oxin se torna um caos. Momentos com fogo, o mate realista e em certos casos... Realismo, de novo, de novo. Esse sinônimo de que realismo é ser sério. Esse sinônimo de que realismo é porque as consequências existem. De novo, esse pensamento de que realismo é o principal moldador para que as coisas prestem inteligência. Gente... Depois eu digo... Depois eu digo que o racionalismo foi um movimento europeu que acabou com a interpretação de texto, a culpa é minha, né? Aí a culpa é minha. Enfim... Casos. Momentos assustadores com sangue, principalmente para o mangá Shonen. Mostrando ainda mais sobre essa dualidade entre os momentos mais diferentes e únicos possíveis que são revelados em Hunter x Hunter. E o próprio mundo, tirando-se as personagens, mostram como são os dois lados de um mesmo mundo completamente diferente. Longe do mesmo jeito... Oxe... Cara... Esse texto tá meio... GPT, né? GPTado? Tá meio GPTado. É pra um Shonen, tá galera? Shonen sempre foi... Tipo assim, um Shonen dos anos 80, assim... 90 e 98. Tinha muito censorship pra sangue, eu não vou mentir não. Sangue é uma parada assim que... O próprio Togax evita sangue, não tem tanto sangue em Hunter x Hunter. Sangue assim, a Jump... É, tem coisas piores. A Jump nunca foi na cara com sangue, sangue. Mas aí você pega... Roku Token é um exemplo, né? Roku Token sempre vai ser o exemplo. Se alguém para pra falar que esses Shonen aí são progressi... Opa! São... Progressistas não, né? São progressistas, né? São os progressos... O progresso da história. Uau! Aí eu cito... O Hara já fazia violência explícita dentro das páginas da WJB. Então... Não, já tinha antes. Talvez muito maior, né? Violenta... Violência muito maior do que se apresenta. É, tem violência, mas sangue é uma coisa que eles evitam um pouco, Shonen. Sangue e inolência é uma coisa que praticamente evitou a Jump inteira. Não é só a Jump também. A Magazine... A Ura Sunday... A Sunday, né? A Magazine, a Sunday, a Comic... A turma ali evitou. Isso aí, de fato... Não é só a Jump, não. Poxa! Você vai ver que em Nikuman... Que em Nikuman... Pessoas eram desmembradas e ficava como se fossem bonecos. Um pingo de sangue. Lembra de Pokémon? Nossa! A Arbok morreu! Aí bota a Arbok morta com sangue descendo. Aquilo ali é uma mentira, tá, gente? Uma mentira! É... O mangá do Pokémon é infantil. Ele é Kodomor. A faça. É uma faça. Aquela ideia de que... O Charmeiro corta no meio, né? A Arboga. A Arboga. Não, não existe isso, tá, gente? É meme, tá? Enganaram você. Porque eles usam muita gente pura no anime, no mangá, né? Então... Ela morre, mas não morre, né? Que tudo era pacífico e feliz, né? Tirando-se as personagens, mostram como são os dois lados de um mesmo mundo completamente diferente. Onde, do mesmo jeito, que tudo era pacífico e feliz na Ilha da Baleia, onde o Gon morava, lá na cidade de York New, que é onde se passa o arco de Ark Shin, existem organizações sombrias, formas infinitas em ar dinheiro de momento não convencional, relões para artigos valiosos do submundo daquela cidade, e até mesmo máfias muito bem organizadas. E essa mesma situação se aplica na Cidade Meteoro. Como que isso aqui não foi um texto gerado por Yaka? Me diga. Cara, parece muito, sinceramente. Completamente. Ela falou York Shin e York New, isso é uma coisa que... York New. O que tem essa covenção? É, cara. Ela usou os dois. Essa é uma coisa que o chat apresaria. Com certeza, cara. Onde várias pessoas vivem no meio do lixo, pegando as coisas que os outros jogam fora para eles, e tendo que sobreviver, vendo até amigos e parentes morrerem de maneiras desconhecidas graças à ganância dos outros. Aonde? Hã? Então, tipo, isso é um texto de GBT. Aonde que tem um momento no anime de Hunter x Hunter que alguém descarta uma coisa, aí vem o parente e morre. Assim... Isso é uma expansão de universo que não tem em Hunter x Hunter. É um comentário... Pô, muito maluco, né? Pô, muito maluco, né? A verdade é baleia para York Shin, né? Pô, fala do arco da torre, né mano? Fala da família dos Zodix, né? Enquanto isso, as pessoas da cidade ficam esbanjando seu poder e sua riqueza sem nem se importar com o que acontece dos outros, usando seu dinheiro e poder do jeito que eles bem entendem. E um ótimo exemplo dessa pessoa é o Príncipe Tzirinit. Caraca, que salto é esse, mano? Volume 35, né? Inclusive usa seu poder para colecionar olhos e artefatos do clã curta e criar artes feitas de partes humanas. Hunter x Hunter consegue encaixar perfeitamente essa dualidade única em todo o seu universo, porque inclusive a própria natureza até dos animais nessa obra podem ser mortais. Mas ainda assim, se parecer com bichos de desenho animado, como se fosse feito para crianças, com pouquíssimos detalhes. Porém... Que... Que viagem, né? Que... E mais uma vez... Que viagem... Quando a arte se torna algo mais profundo e mais intenso, dá a impressão de que aquilo realmente é algo mórbido. Como por exemplo, quando Gon acaba conhecendo um dos cães de guarda da casa do Killua. Você já falou isso. Você já... Você já... Você já usou isso. Você já falou do Chayapuf e tal. A habilidade de togar. Já falou isso. Onde se encontrou bem no início. Onde aquela criatura enorme e assustadora não tinha nenhuma expressão específica, mas ainda assim, uns detalhes incríveis em sua arte mostrando que ele era um verdadeiro monstro sem emoção alguma, feito somente para obedecer ordens. Porque para essa criatura não existe o bem e o mal. Somente o que ela precisa fazer. E isso é muito mais explorado de uma forma incrível, lá no Arco das Formigas Quimeras. Porque no início desse arco, o Gon e o Killua ajudam Kaito e os outros caçadores a descobrir novas espécies e pesquisar animais para que possam entendê-las melhor, ficar vendo elas e analisá-las de uma forma bonita. Um momento muito mais calmo e bonito no anime. Como se fosse a primeira metade de uma história muito feliz. Porém, como se simplesmente um botão fosse apertado na mesa, de uma só vez, a história se transforma em algo muito maior e mais sério. O que antes eram somente animais para pesquisa e aprendizado, se torna uma enorme ameaça às Formigas Quimera. Porque agora, ao invés de estudar e descobrir mais sobre elas, eles precisam parar e extinguir todas elas. Isso porque as Formigas eram capazes e poderiam destruir tudo o que existe no universo de Hunter e Hunter e Hunter e olha que quase conseguiram fazer isso. E eles acabam também, ao mesmo tempo, revelando um pouco mais sobre a verdade do mundo cruel que coexiste com a parte que todos existem em Hunter e Hunter. Já que o próprio mangá pontua claramente que os humanos não são assim tão diferentes das Formigas Quimera, destruindo tudo o que querem por mera diversão ou para atingir o seu objetivo. Acho que ninguém entendeu a Komugi, né? Cara, isso é um take que talvez já esteja na hora de alguém parar e falar de que aquela frase do Meruem, ãi, vocês já perguntaram para uma vaca se ela estava com medo, se ela estava pedindo clemência, hã? Pois é, vocês humanos são hipócritas! Aquela frase do Meruem foi antes de conhecer a Komugi. A Komugi mudou a filosofia de pensamento do Meruem porque ele percebeu que a humanidade, ela não se restringe apenas a desejos, não se restringe apenas a prazeres, sobressair-se enquanto... Tem um momento que ele faz todo um... Ele literalmente coloca a vida da Komugi, né? Por causa de ganhar mais, ela sair por cima da situação. Aí ele vai lá e arranca o braço porque ele percebeu que cometeu um... Duvidou da índole dela e tal. Tipo... A construção do Meruem é para... O Togashi também comentando para a gente, né? Para a gente deixar esse valor pragmatista de que animais são apenas animais irracionais. Que cooptam por ter prazeres, somos apenas reféns dos nossos genes, né? Isso é uma coisa que a Naterrante discute muito bem sobre o lado caridoso, né? O lado autárquico que todo ser humano tem, sabe? Então, tipo... Todo ser sapiente tem, né? Então, tipo... Eu não consigo mais... Eu não tenho mais saco para essa galera que realmente acha que a Naterrante é profunda porque a Naterrante diz que a humanidade é ruim, tá ligado? Nossa! Os humanos são horríveis. Somos que nem formigas. Na verdade, nós somos piores que formigas. Mas, tipo, esse clamar é o Togashi colocando em prosa de que o vilão que tanto se dizia o cara que ia combater esse tal mal na verdade éramos nós mesmos. Nós precisamos combater o mal. Enquanto seres sapientes e que ligam para a humanidade nós não podemos deixar com que a humanidade se autodestrua. Então, tipo, o inimigo que se tornou sintetizado no próprio Netero enquanto quem estaria, em tese, salvando a vida sapiente seria o Meruen, troca de valores. Mas, enfim... É uma discussão que eu quase não conheço a galera falando aqui no Brasil, principalmente. E já deu a hora, já deu a hora. E a diferença é que as amigas possuem esse poder que é necessário para atingir seus objetivos. E é nessa hora também, durante o capítulo 311, que o próprio Togashi mostra em pouquíssimas páginas como que o mundo de Hunter x Hunter tem essa dualidade realística e macabra. Se é realística, não é macabra. Vamos aumentar o repertório, vamos estudar etimologicamente o que é o movimento realismo, realista e tal. Vamos, vamos, por favor, gente. Vamos abandonar esse negócio de realismo, cara. Chega! Olha aí, o outro chat de ABT, luxúria. Luxury, né? Luxury... Então, né? Luxúria, luxúria é só putaria, tá, gente? Esbanjando o que tem enquanto fingem não enxergar as pessoas em sua volta que sofrem e realmente precisam lutar pelo que querem. E no final ainda revelam que esse mundo é como uma rosa, a explosão do corpo daneteiro. Uma bela rosa que é linda de se ver, mas ainda assim lotada de espinhos. E eu acho que essa frase define muito bem todo o mundo de Hunter x Hunter. É lindo e incrível de se ver, mas que também tem um seu lado ruim, principalmente nas suas partes mais escondidas e sombrias, que mal dá pra ver. Porque... Que? Tá, e isso é algo que nenhum shonen tem, tá ligado? É isso que você tá querendo dizer então? Neteiro foi foda, né? Mandou um... Neteiro... Neteiro, né? Neteiro. Mandou um mangolando do nada, né? Tipo... Tu cois-me vidro? Para aí de comer cois-me vidro! Que o universo de Hunter x Hunter é ao mesmo tempo cativante, animador e com batalhas e poderes incríveis, principalmente no desenvolvimento de diversos personagens, que não precisam estar especificamente grudados com o protagonista para continuar e desenvolver sua história independente. Mas também tem aquele lado mais sombrio, representando o horror que existe dentro do mangá. Que não pode ser resolvido da mesma forma que um shonen comum faria. Então é seinen, né? Se um shonen comum não resolveria isso, logo é seinen. Porque shonens não conseguem resolver nada. São seinen, né meu? Papo sério aqui, cara. Eu entendo você... Eu entendo quem tem esse pensamento aos 14 anos, sabe? De boaça. Nem sei qual a idade de Tucuja aqui. E assim... Eu posso até estar parando, né? Parando para reclamar, resmungar, empugnar. E não estou explicando, né? Mas sinceramente não acho que... Não acho que eu deva parar a minha vida para explicar a distância que é falar uma coisa... Se é shonen, outra é seinen. No próprio vídeo que eu fiz sobre fanservice. Uma review muito bom que a gente teve. Na semana passada. Eu comentei mais umas coisas importantíssimas para ainda termos as demografias de shonen e seinen nas revistas, tá? Ali foi bastante interessante. Aí aqui, sinceramente, estou sem saco para isso. Eu não vou responder uma IA, né? Usando, por exemplo, o poder do discurso ou da amizade. Mas mostrando como que existem verdadeiras... O poder da amizade não vai ser usado. Aí chega para aquele... O... 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 Adivinha... O que foi que iluminou o... O Meroen, né, cara? Foi a amizade que ele criou, né? Então... Consequências para o ato de cada personagem na história. Até mesmo quando eles usam um poder inimaginável, existe uma consequência também inimaginável para isso. E em outro lugar... Obrigado. Ai... Adniel... A... A Daniel... One Daniel... One Daniel. Enjoy yourself. Be enjoyer. Aqui a dualidade Hunter x Hunter é muito bem representada em seus personagens. Mas não de uma forma literal, como suas cores sendo opostas. Ou eles também vindo de mundos opostos. Mas sim porque os personagens de Hunter x Hunter são bem construídos e desenvolvidos quando tentam equilibrar os dois lados da moeda dentro do seu próprio corpo. Logo Sane. Porque eles acabam mudando drasticamente desde a primeira vez que os vimos. Por conta do peso que eles carregam ao decorrer de toda a história. Como Netero. Em que sua primeira aparição, ele era somente um velho interessante, sendo o líder da Associação Hunter que ficava se divertindo em uma batalha com Gon e Killua. Como se fosse uma pequena base. Treinando os dois para se tornarem ainda mais fortes. Mas o novo lado dele é revelado no arco das formigas quimeras. Principalmente quando ele vai lutar contra o Meruen. Porque é naquela hora que o desejo do Netero foi revelado para encontrar a verdadeira força. Lutando também com outros que sejam fortes. Revelando também que todo Hunter ou personagem tem um certo desejo a ser realizado. Não somente querer uma coisa, desejá-la com todas as suas forças. E não importa o quão nobre ou tão obscuro seja esse desejo, contanto que o personagem seja capaz de realizá-lo. Mas quando ele descobre... Aqui virou festa total. Aqui não quer dizer nada. Aqui não quer dizer nada. Aqui esse texto não quer dizer nada. Obrigado Pamema 2. Pemapa 2. Hunter Hunter foi o primeiro shonen a virar hard seinen. Oh yeah. Que a força de Meruen... Já dizia o piscine né? É um shonen que se transmuta em seinen né? Às vezes. Beijo piscine. É um genre fluido né? É um genre fluido. É um genre fluido. Meruen era enorme. E que teria a lutar com ele em uma batalha. Seu rosto começa a ter mais profundidade. Mais detalhes. E muito mais emoção. Que são mostradas em seu rosto. Que não víamos antes. Porque essa arte parece que evolui constantemente. Enquanto cada personagem começa a ter mais emoções. Aí ela já brincou aqui né? Que a arte simples, a evolução da arte simples é a arte detalhada. Aí já é outra parada tá? Você tava elogiando que o Togashi conseguia fazer esse contraste. Ou seja, a arte simples é importantíssima. Diria até fundamental pra gente dar valor pra arte detalhada dele. Porque se a tonalidade da série, quando clama, aparece. Quer dizer que essas curvas né? Essas ondas que estão no mar são importantes. Não que a simples é ruim e a detalhada é boa né? Isso também acontece de uma forma muito parecida com a outra personagem, chamada Palmy. Que foi mostrada como uma menina assustadora com um design mais simples de uma forma simples. Mas quando ela revela seu ódio, sua vontade de matar e se torna uma formiga quimera, o seu rosto fica mais real e mais detalhado do que nunca. Logo sei né? E na minha opinião, o momento onde a arte mais representa essa escuridão do mangá, e principalmente a malícia da humanidade em Hunter x Hunter, é em momentos antes da morte do Aneteiro. Quando vemos aquele rosto assustador dele e uma caveira enorme atrás. E esse painel mostra o horror e a emoção que o personagem estava querendo transferir ao leitor. Mas além de mostrar essa dualidade através da arte, ela também é revelada através do crescimento dos dois personagens principais do início dessa obra, o Gon e o Killua. Mas eles crescem de uma forma que pedem toda a inocência que eles tinham antes. Porque o Gon antigamente, era uma criança inocente que não sabia nem mesmo o que as pessoas tinham maldade em seu coração. Sem nem imaginar... Que mentira isso! É... Não tem um mal que ele fale, o Gon é tão inocente que ele não tem um lado, né? As trevas e a luz é como se fossem coisas equivalentes, ele não julga. O Makoto, né? É uma personificação fora da moralidade. É um ser amoral, ele não se importa qual é a sua tendência nesse jogo de cartas. Ele simplesmente não tem um julgamento por isso. Aí tipo... Não é dizer que não existe mal no coração... Nossa, eu realmente acredito que não exista mal no coração das pessoas. Não, não. É tipo, ele não se importa não ter mal no coração das pessoas. Não o afeta. Ele poderia enganá-lo ou querer matá-lo por mera diversão. E depois de experimentar... Que isso? Pô, o Togashi que escreveu... Que desenhou essa... Foi? Não, né? Não foi não, né? Não, não, né? Togashi tava tão foda-se assim no arco de quimeraense, cara. Não lembro disso aqui. Imagina. A perda também da inocência do Kiloa começou muito antes dele sequer ser apresentado, porque desde jovem ele era treinado para ser um assassino. Mas quando ele começa realmente aproveitar a experiência de ser uma criança de verdade, ter amigos e ver a beleza doando como ele nunca conseguiu, ele tenta rejeitar o que ele achava normal. A mentalidade que ele tinha desde sempre de ter sido criado como um assassino. Usando sua força e violência natural não mais para assassinar, mas sim para proteger o que é precioso para ele. Ainda mais porque a arte dele começou a mudar para algo muito mais calmo, muito mais bonito e dramático. Onde o próprio Kiloa até tenta resolver alguns de seus problemas sem nem precisar recorrer para a violência. Usar a cabeça é muito sane, né? Enquanto o gol acabou sendo... Depois desse vídeo estou convencido que Claymore é um hard shonen. Nishiju é o que, né? Hahahaha Helsing também é um soft sane, hein? Claymore é um hard shonen. Nishiju é o que, né? Seguindo o caminho totalmente oposto ao dele. E todo esse processo, até mesmo os arcos de Hunter x Hunter, que atualmente se tornaram mais profundos, mais sombrios e focados numa história mais do que um simples shonen, ainda conseguem manter a beleza e a forma que ela é feita. E isso faz a dualidade do mangá funcionar perfeitamente. E não é à toa que ele também é aclamado como um dos melhores mangás shonen, isso sem ser até o shonen. Aqui eu boto a culpa do Alexandre. Aqui eu boto a culpa do Alexandre. Aqui eu boto a culpa do Alexandre. Aqui eu boto. Aqui o Alexandre ficou mais de oito anos no canal dele falando que ia... Isso aqui é um shonen? Ei, acho que isso aqui não é um shonen, hein? Ah, desconstrução dos shonen. Ah, fumeto e desconstrução dos shonen. Isso aqui eu boto na culpa dele. Isso aqui, ó. Tá na conta lá. Pra gente sair do... Pra gente sair... Pra gente sair... Na conta, na comanda dele, ó. Pá! Isso aqui. Isso aqui. É dele. Porque essa parte mais obscura de um mangá bonitinho e bem desenhado é o que te faz querer ficar mais interessado na obra ainda e querer ler cada vez mais. Logo... Sem nem. E também faz essa obra ser uma das mais bonitas e mais interessantes de todas. Mas eu vou... Forçou. Mas eu acho bonita. Vocês, por acaso, já tinham percebido essa dualidade da beleza e o horror de Hunter x Hunter? Bom, gente. Vou ao banheiro também. Me... Pudindo aqui. Vai lá. É... Foi o Meph que pegou esse vídeo? Pô, vai lá, Smash. Você conseguiu achar o... Uma nova camada aí de... De conteúdo de Hunter x Hunter, de anime e shonen. Em que a pessoa, ela tem um conhecimento muito... Não tentei, né?